O Agora na Cozinha de hoje é com o Valdemar José da Silva, de Fazenda Vila Nova. Ele ensina a fazer bolinho de peixe e legumes. Assista e faça em casa. Eu faço diversos tipos de comida. Eu penso e vou botando, vou acrescentando e vou fazendo. Eu peguei os legumes verdes, tomate, eipinha, abobrinha, batatinha, batata doce. Eu deixei precozido o arroz também. Agora nós vamos pegar o peixe, vamos pegar todos os legumes e vamos ver. Eu comprei tilápia, eu gosto muito da tilápia. Além disso, vamos colocar dois moranguinhos picados, três. E agora vamos começar a picar os temperos. Cebolinha, tomate, espinafre, salsinha, a gosto. Pode colocar tudo o que quiser, só menos muita batata inglesa, ela tira o gosto. Agora vamos botar o sal, botar a farinha. Você vai botando agora até a massa ficar o ponto que a pessoa quer pra fritar, né? Vou assar. Vamos colocar mais quatro ovos agora. Agora vamos botar o manopolo, um pouquinho. Ficou muito bom assim, ó. Isso é muito saudável, tem muita vitamina. Ficou muito bom assim, ó. Ficou muito bom assim, ó. Ficou muito bom assim, ó. Obrigado.